Eita menino que amanhã é sexta-feira, é dia de acordar cedo para aproveitar os produtos da agricultura familiar aqui da cidade de Pedreiras. E eu vim falar, é claro, de mais uma feira da agricultura que será realizada amanhã a partir das 8 horas da manhã. Mano, tá bom meu filho? E aí, tudo pronto? Tudo organizado, vamos lá para a feira, amanhã tem feira da agricultura familiar, produto orgânico de ótima qualidade, produto da nossa região, valorizando sempre o agricultor da nossa cidade. Feira essa que já se tornou tradição aqui na região do Médio Merim. Exatamente, tradição, praça Correia de Araújo, amanhã a partir das 7 e meia da manhã, tudo organizado para atender a comunidade de Pedreiras, Trizela do Vale, e de toda a região que venha comprar e valorizar o produto dos nossos agricultores de Pedreiras. Mano, e um fato interessante é que essas pessoas não precisam comprar de atravessadores. Exatamente, com a questão da macaxeira, a questão da batata, a questão da galinha, até o queijo também estão produzindo. Então, o agricultor hoje está sendo assistido pela Secretaria de Agricultura, com os técnicos, sempre acompanhando o trabalho para que possa ter um produto de qualidade. Agora mesmo, ali no Cheio de Convivência, também nós temos um acompanhamento que nós trabalhamos com a associação, Citorão Verde, produto orgânico de ótima qualidade, cheiro verde, alface, tudo isso vai até amanhã na Feira da Agricultura Familiar. Sem falar que também teremos Ruti Silva para animar a festa, que é a Secretaria de Agricultura, com o governo, o governo municipal, o tempo de reconstruir, sempre valorizando também os nossos artistas. Artistas, cultura e a agricultura familiar, junto para atender o povo. Não, peraí, peraí, peraí. E, Arimatéia, deixa eu ver se eu entendi. Além da população ir lá amanhã comprar produtos saudáveis da agricultura familiar, vamos poder também curtir aquele forrozinho ao sonho de Ruti Silva, é isso? Curtir um forrozinho com o Ruti Silva, valorizando a cultura de pedreiras, valorizando a agricultura familiar, em um só local, na Praça Correio de Araújo, a partir das sete e meia da manhã, atendendo toda a comunidade, bastante frutas, verduras e hortaliças para atender a nossa comunidade. Donato, como é que funciona essa assistência aqui ao pequeno produtor? Vocês acompanham ele, a Prefeitura, desde o Arado da Terra, é isso? Exatamente. Agora mesmo que começou o processo do Arado, uma equipe já está fazendo visita ao campo para fazer o Arado, a outra equipe fica aqui para atender a comunidade, e a gente acompanha com a parte técnica também, o que é necessário para o solo, o que é necessário para que o produtor possa produzir com qualidade e sem agrotóxicos. Eu fiquei sabendo que tudo isso é a custo zero, que em governos passados o produtor tinha que comprar o óleo para colocar na máquina? Exatamente. A custo zero, o governo municipal, a Secretaria de Agricultura sempre trabalhando, nosso secretário de Infraestrutura também tem nos dado apoio, nas estradas vecinais, a gente sempre pede a ele para que faça a limpeza das estradas vecinais, para que possa escoar a produção daquelas comunidades que estão necessitando escoar a sua produção. Então é isso. Agradecer aqui o nosso amigo, Nonato da Voz, que é membro aqui da Secretaria de Agricultura aqui da cidade de Pedreiras. Donato, as suas considerações finais? Vamos todos para a feira amanhã, a partir das sete e meia da manhã, comprar frutas, verduras e hortaliças, dançar o forrozinho com o Rui de Silva, na Praça Correia de Araújo, todo mundo ser feliz, tempo de reconstruir. E eu que não sou bicho nem nada, já vou lá garantir a minha feira do final de semana. Venha você também para a Feira da Agricultura Familiar de Pedreiras. Vem!